Música Bauru recebe nesse final de semana mais uma edição do tradicional Arraia Aéreo que acontece no Aeroclube de Bauru, está na sua nona edição e quem vai contar os detalhes pra gente sobre a programação organizada pra este ano é o presidente da Fundação Astronauta Marcos Pontes que está na organização em parceria com a Prefeitura Municipal de Bauru, Eduardo Marinho o que é esperado, o que o público vai encontrar no Aeroclube neste final de semana? Bom, boa tarde a todos nós estamos indo para a nona edição do Arraia Aéreo esse ano, como todos os anos, sempre cuidamos dele com muito carinho pra que seja um sucesso, né? esse ano nós vamos encontrar, além da tradicional acrobacias aéreas feitas por pilotos militares, civis, as aeronaves estáticas nós teremos uma novidade que é o Arraia Moto Festival onde é um encontro de motociclistas então eu quero convidar todos que fazem parte de motoclubes que são motociclistas, que vão para o Arraia nesse sábado, nesse domingo pra confraternizar ali junto com a gente, junto com o Arraia Aéreo além do Arraia Moto Festival, nós temos diversas atrações em solo com a exposição estática do Senai, Sesc, Senac temos as polícias militares, civil, federal, o agrupamento do Águia, as aeronaves e as praças, três praças de alimentação onde ali vai ter toda a parte de comida típica, né? da tradicional festa junina, que não pode faltar muito show, muitas bandas, teremos teatro com três palcos vai ser fantástico, como todos os anos, um sucesso esperamos o público ali, além da arrecadação, né? porque o Arraia tem a entrada solidária que todos os anos, o Bauru sempre comparece ali é um público muito solístico, sempre ajuda bastante entidades esse ano nós estamos com 38 entidades e estamos arrecadando um pouquinho diferente que esse ano vai ser a arrecadação solidária em dobro ou seja, nós estamos arrecadando alimentos ou ração pet ou 10 reais por pessoa que é para as instituições de Bauru e região e também nós estamos pedindo agasalhos e produtos de higiene pessoal que vai ser destinado para os nossos irmãos do Sul que estão passando agora por essa tragédia natural que houve, né? então junto com a entrada solidária esse ano nós estamos fazendo a arrecadação em dobro, né? que o Arraia Aéreo tradicionalmente é Arraia Aéreo inspirando gerações esse ano a gente está Arraia Aéreo voando junto com o Rio Grande do Sul Qual que é a expectativa de público para a edição deste ano nos dois dias de evento? Nós estamos aguardando cerca de 120 mil pessoas nos dois dias de evento circulando ali Certo, agora eu gostaria de destacar aí um dos pontos altos na programação do Arraia Aéreo nesse final de semana que é a Esquadrilha da Fumaça a gente conversa com um dos pilotos que é o Capitão Neves o que vocês estão preparando aí? o que o público vai poder visualizar em termos de manobras aéreas? Boa tarde a todos, sou o Capitão Neves da Esquadrilha da Fumaça e está confirmado, a Esquadrilha da Fumaça vai estar presente aqui no Arraia Aéreo em Baru chegaremos às 10h30 aproximadamente no domingo para demonstração que vai ocorrer às 16h portanto dou uma dica, cheguem cedo no domingo para não perder nenhum tipo de atração da Esquadrilha da Fumaça que esse ano tem uma causa nobre estamos juntando esforços a força aérea que tem participado na ajuda desde o início da tragédia do Sul resgatando mais de 2 mil pessoas transportando mais de mil toneladas juntando, estamos unindo nossos esforços com a Fundação Marcos Ponte para arrecadar ainda mais donativos mais mantimentos, alimentos material de higiene pessoal agasalhos para poder ajudar o pessoal do Sul que está tanto precisando nesse momento expectativa de quem foi conferir a apresentação da Esquadrilha da Fumaça de um espetáculo no céu? Se tudo der certo, vai dar e vai dar, se Deus quiser teremos sim um belíssimo espetáculo aproximadamente 40, 45 minutos de acrobacia aérea com 50 acrobacias aéreas para o público que como eu falei, vai começar às 16h Maravilha, então esse é o convite que a gente faz aqui da TV e Rádio Câmara para você acompanhar nesse final de semana comparecer ao Aeroclube de Bauru na nona edição do Arraia Aéreo que é uma organização ainda da Fundação Astronauta Marcos Pontes com a Prefeitura Municipal a gente falou para a TV e Rádio Câmara Bauru